Bom dia, estou aqui para fazer mais um vídeo. Teve um inscrito do canal que pediu para fazer a apresentação da minha carabina. Depois eu faço um vídeo mais específico. Esta aqui é ela, Gamumet, é IGT 1250 camuflada. Essa espingarda é muito boa, muito precisa, muito potente. O bom dela é que a alça de mira e a massa de mira são bem fininhas. Então facilita a visada. Eu vou usar uma garrafa lá para o final, daqui a pouco eu mostro. Uma garrafa de dois litros e duas latinhas de cerveja, tem 65 metros. O chumbo que eu vou usar, inverter a câmera, é esse aqui. Está dando foco. É o Gamum Rocket e o Gamumet. O Gamumet e o Rocket. A empresa fala que isso aqui é para 20 metros para trás. Mas eu já consegui acertar alvos aí a 100 metros. E aí eu vou colocar o celular lá. Tem um tambor lá no final. Garrafa verde e duas latinhas de cerveja. Só que aí eu vou colocar uma garrafa preta, porque ela está confundindo um pouco com o mato lá atrás. Então eu vou colocar uma garrafa preta. E vou colocar o celular em cima da mesinha. Pronto. Daqui a pouco eu faço o vídeo para vocês. Para ver como é que vai se sair esses chumbinhos. Aí, aqui eu vou atirar da esquerda para a direita. Primeiro atirar nessa garrafa. Nessa lata e nessa lata. Eu vou dar seis tiros. É, dois tiros em cada. Depende se a lata não cair. E é de lá. Pronto. Lá daquela mesa. Vou posicionar aqui direitinho. Qualquer coisa que ficar muito longa, eu corto um pouquinho o vídeo. Pronto. Deixa eu ir lá. Pronto. Pronto. Obrigado. Pegou um tiro aqui, outro tiro passou de raspão, começou a ventar, uma latinha de cerveja passou do lado também, e essa pequena eu errei, mas para os seis tiros eu não usei o Gamo Rocket, só o Gamo Match, aqui só para vocês terem uma ideia, qual é a minha visão de lá para cá, é muito longe. Pé de jabuticaba, não tanto, está perdendo. Está aí, está aqui a minha máquina e está lá. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, e depois eu vou fazer um vídeo com esse aqui, não deu para tirar porque começou a ventar e eu não quis trocar de chumbo. Mas é isso aí gente, muito obrigado, espero que vocês gostem, deixe o like, compartilhe. Muito obrigado, tchau.